É meus caros amigos, até quando a EA se dá bem, parece que ela também se dá mal. A grande companhia que é conhecida por todo mundo por ser a empresa mais odiada dos Estados Unidos, votada e vencedora desse título dois anos seguidos e também conhecida por toda a sua ganância, as suas atitudes lixosas contra o consumidor e claro, seus games mal feitos. Acabou de conquistar um grande sucesso, que é o novo Star Wars Jedi Fallen Order. O jogo em si é um puta de um jogão, é realmente um jogo muito, muito bem feito, uma grandiosa qualidade. A gente fez uma análise super positiva do jogo e olha só, ele não tem micotransação, né? A gente falou sobre todos esses casos, mas cara, se críticos e análises não fossem o bastante, agora temos dados oficiais de venda, que é como sempre a única coisa que esses caras se importam nessas empresas, que é quanto que eles podem ganhar. E os números não mentem. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White vamos falar para vocês como que a EA foi refutada, como que a EA foi desmentida pelo Star Wars Jedi Fallen Order, que provou de uma vez por todas que sim, jogos single player ainda existem, ainda são muito fortes, e sim, existe uma demanda muito forte, na verdade cada vez maior nesse mercado, para a galera que quer jogar games como Red Dead Redemption 2, God of War, Resident Evil 2 Remake e tantos outros jogos single players incríveis que estão sendo lançados agora e que parece que a EA não quer aceitar, né? É, a EA já vem com essa política há bastante tempo, falando que agora todos os meus jogos vão ter que ter um multiplayer para eu continuar ganhando dinheiro ao longo do tempo, porque eu tenho que fazer receita, eu tenho que tirar até o último suco aqui desse jogo para poder sugar o consumidor, e o que eu fico apreensivo e eu queria que acontecesse é que a EA olhasse esses números de outra forma, e não somente estar dando certo, mas sim de mudar a sua política daqui para frente, só que é meio complicado, né? Porque a gente tem outras informações que sempre levam a EA a voltar nessa política de usar microtransações. Exato, você vai entender essa história por completo, porque a gente pensar que talvez essa história não mude, né? Mas a gente torcer pelo melhor, e você vai conhecer todas as informações, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, é aquela coisa, né? Todo mundo tem um motivo para odiar a EA, né? Seja pela questão das microtransações, as lootboxes, os games ruxados, os games de estúdios que eles fecham, né? Eles adoram fechar um estúdio quando o jogo anterior não vende bem, Então assim, a EA faz tudo possível para ganhar o seu ódio, né? Sim, é complicado que tipo assim, a EA comprou ao longo do tempo vários estúdios, porque a EA sempre tinha muito dinheiro para investir nesses estúdios, e ela comprava os melhores, e aí usava essas franquias, fazia os jogos, e aí quando o estúdio começava a piorar, ela ia e vendia. Então tipo, pensa, os melhores estúdios da época eram da EA, e ela depois matou eles, é isso. Exato, e é a situação que acontece, né? Eles vão lá, investem, e aí não tem retorno que eles esperavam, decidem fechar tudo em vez de manter e investir ainda mais nesses estúdios tão criativos e incríveis, né? Mas e a EA, né? Mas assim, um dos motivos para a EA ser mais odiada, é a maneira que eles estão vendo o mundo dos games, né? Eles, como uma das maiores empresas do ramo da indústria dos jogos, são também líderes quando o assunto é videogame e criação. E se eles tomam decisões de líderes que são contra o consumidor, dá nisso. O que aconteceu foi que em 2017, o diretor financeiro da EA, o Blake Jorgensen, foi em uma entrevista, e basicamente ele virou e falou que eles não pretendem fazer jogos mais single player, porque single player não é o futuro. Na entrevista, ele disse, abre aspas, continuava parecendo um estilo de jogo antigo, um jogo muito mais linear, coisas que as pessoas não gostam hoje como gostavam há 5 ou 10 anos atrás. O diretor executivo, o diretor financeiro, estava falando de um jogo de Star Wars que estava sendo feito pelo estúdio Visceral, que por sinal a EA fechou esse estúdio e cancelou esse projeto de Star Wars, que era para ser um jogo single player, porque de acordo com ele, ele era muito velho, era uma coisa linear. Por hora, a única certeza que a gente tem é que eles cancelaram o projeto e fecharam o estúdio que estava por trás do projeto, que era Visceral Games. Tudo porque os caras achavam que era muito linear, era muito single player. As pessoas não gostam mais disso tanto hoje em dia. E eles falam isso, não é porque isso é verdade. Sim, o mercado multiplayer cresceu muito, sim, hoje em dia o online é quase que padrão. Mas ainda temos muita demanda por jogos single player. God of War está aí, Spider-Man está aí, a gente vê Red Dead, a gente vê Resident Evil 2 Remake, a gente vê Devil May Cry 5, todos os jogos single players maravilhosos. E aí, vendendo que nem água. E aí, como é que fica? Entende? Nós sabemos que o que a EA falou é mentira, mas eles não querem aceitar por quê? Porque eles acham mais interessante fazer games como serviço, né? Lançar o jogo todo cagado, tentar consertar com as atualizações, e cada atualização que vem, vem conteúdo novo pago, vem notebook, vem skinzinha paga. E assim eles vão ganhando com as microtransações, entendeu? É conveniência deles, né? Sim. Eles não vão dizer que o single player é melhor, sendo que eles têm uma das maiores franquias que dá dinheiro para eles, que é o FIFA. Exato. O FIFA aí rende para eles bilhões e bilhões por ano, e você acha que eles vão falar assim, não, gente, o single player com certeza é o melhor. Não, eles vão falar o multiplayer, porque assim, eles colocando lá, lembra que eles colocaram o cara que criou o Ultimate Team, agora para comandar basicamente todos os estúdios, que ele é o cabeça lá, e a gente até fez uma notícia falando sobre ele possivelmente querer implementar um Battlefield Ultimate Team, tá ligado? Fazer um sistema de loot box para cada jogo da EA. Então eles nunca vão admitir isso. Eles sempre vão bater na mesma tecla. Não, multiplayer é melhor. Inclusive, o próximo Dragon Age, eles vão fazer totalmente um jogo como serviço. Eles falaram que vai ser um Anthem com dragões. Então o que você vai esperar de um jogo que era single player, que tinha uma história ali muito mais envolvente, agora vai ser um jogo como serviço com uma campanhazinha que não deve nem ser grande, né? Vamos ver, mas eu acho que vai flopar isso, velho. Não é possível, cara, que vocês vão fazer isso com um Dragon Age. Exato. E aí o que acontece? Devido a essa perspectiva da EA, né? Que não tem espaço para jogo single player hoje em dia. Hoje em dia a galera só quer saber de online. Chegou a situação de que a gente chegou, né? Lançaram um monte de Battlefield, lançaram um monte de Battlefront, lançaram um monte de Need. E era o que? Tudo uma porcaria. Tudo jogo ruim. Todo jogo desgraçado, né? Jogo com péssima qualidade, um monte de microtransação, caindo, um horror, um horror. E agora a gente teve o lançamento de Star Wars Jedi Fallen Order, um jogo que foi ruchado, feito pelos desenvolvedores de Apex Legends e Titanfall, que é a Respawn Entertainment. Aí a EA virou e falou, ó, Respawn, é o seguinte, eu preciso fazer um jogo de Star Wars para ontem, porque em 2020 acaba a nossa licença da Disney, a gente tem que renovar essa licença. Lança um jogo de Star Wars. Foi lá, deram dinheiro para a Respawn, deram um curto prazo, e a Respawn virou e falou, beleza, eu vou fazer o que eu quiser, então eu vou fazer um jogo single player, assim, assim e assado. Saiu Jedi Fallen Order. Ninguém esperava nada. Mesmo com pouco tempo, os caras são tão bons que conseguiram fazer um jogo bom. Exato. Porque o estúdio trabalha tão bem, aí a EA não esperava nada, aí a EA só queria lançar um jogo por lançar, pra cumprir tabela. Entendeu? E o que aconteceu? Lançaram Jedi Fallen Order e foi do caralho. A Respawn, como sempre, sendo um belo de um estúdio, muito competente, incrível, quando a gente tem videogame, lançou esse jogaço. Desde Titanfall, né? Desde o primeiro Titanfall, exato. Titanfall 1, Titanfall 2, Apex Legends. Acho que Titanfall é uma das franquias aí mais, como é que eu posso dizer, injustiçadas, tá ligado, do mundo dos games. Merece muito. Injustiçada pela própria criadora, velho, EA Games. Porque a EA cagou o lançamento de Titanfall 2, senhoras e senhores. Então assim... Triste. A Respawn merece muito mais, sabe? Porque tudo que eles pegam, eles fazem um puta no trampo. E como se não bastasse as críticas, né, que a gente tava falando, que o jogo é do caralho e tudo mais, também tá funcionando em questão de ganhos. Porque como eu falei, esses caras só se importam com dinheiro. Então vamos falar de dinheiro? Porque recentemente houve uma teleconferência dos resultados do terceiro trimestre com investidores da EA, pra falar sobre a situação financeira da empresa, né? E o que aconteceu foi que Star Wars Jedi Fallen Order vendeu, abre aspas, além das nossas projeções para o trimestre. Foi além das expectativas da EA. E aí eles disseram também que o jogo, abre aspas, atingiu o topo de linha das vendas esperadas. Ou seja, ele superou todas as expectativas e bateu os marcos fechados, assim, travados que eles tinham pro máximo possível do jogo. É, eles queriam, né, acho que 6 milhões de cópias, né, vendidas e venderam bem mais que isso. Venderam bem mais do que isso. Originalmente, a projeção era entre 6 e 8 milhões. Ou seja, se já bateu o topo de linha, já bateu 8 milhões de unidades vendidas. Entendeu? E... Pode ser até 10, 11, a gente não sabe. Exato. Mas passou de 8. E está sendo projetadas que até o final do ano fiscal da EA vai ser 10 milhões de unidades ao todo. Ou seja, foi um puta de um sucesso de vendas também. Não só em análises, não só em boca a boca, mas também em vendas. E é isso que esses caras se importam. Talvez agora que eles estão vendo que lançaram um jogo single player com qualidade, com história, com uma ligação com algo que a gente chama que é Star Wars, dá bom e vende. Entendeu? Porque, por exemplo, isso daqui superou as expectativas. Mas em 2018, quando a gente teve o Battlefront 2, foi dito que o Battlefront 2 decepcionou a EA. Eles só, abre aspas, só venderam 7 milhões. E isso era uma decepção pelo que eles esperavam. Eu acho que a decepção também foi pelo número de vendas, mas eu acho que a maior decepção deles foi a questão do multiplayer. Porque era um jogo focado em ganhar dinheiro com microtransações. Então, a galera hateando o jogo, porque se você comparar o Metacritic do Star Wars Battlefront 2 com o novo agora, o User Score, que é os jogadores que vão lá e dar a nota, o Battlefront 2 está com 1.2 de nota e o Star Wars está com 7.9. Então, assim, é uma grande diferença de um jogo que foi feito para a galera se matar lá no multiplayer gastando dinheiro e um jogo single player que você zera uma, duas vezes e deixa de lado. Entendeu? Então, ainda as pessoas querem o single player e a EA acha que isso decepciona ela, né? Porque ela perdeu a chance de ganhar muito dinheiro com o Battlefront. E mesmo ela deixando de ganhar dinheiro com o Battlefront, ela está ganhando agora com o Jedi Fallen Order. Então, assim, não só a EA, mas todos nós temos que entender que existe espaço no mercado tanto para os jogos multiplayer quanto para single player. Não tem que ser um ou outro. Tem demanda para tudo. Não é uma guerra, velho. É, então, dá para a empresa lançar um pouco de tudo. Entende? Se a EA começar a perceber isso vai ser bem melhor, cara. Vamos pegar exemplo de jogos de nicho. Dark Souls. Dark Souls, Sekiro. Mano, Sekiro ganhou o jogo do ano, velho. É um jogo de nicho. E a maioria de pessoas que não gostava de Dark Souls deram uma chance. eu, por exemplo, não sou um cara que joga muito esse estilo de jogo. Joguei Sekiro e para mim foi um dos melhores jogos do ano. Entendeu? Então, tem espaço para todo mundo, velho. Não é simplesmente ah, eu vou fazer aqui um multiplayer porque a galera só joga Fortnite agora. Não é bem assim. Você pega, por exemplo, tem franquias que foram feitas para ser single player. Vamos pegar o exemplo aí do Dragon Age. Você consegue compreender como que Dragon Age vai ser um bom jogo como serviço? Cara, não vai, velho. É simples. Eles falaram que cancelaram a história que ia ser com escolhas e tals para ser um jogo agora como o Anthem da vida. Pelo amor de Deus, não se faz isso. Você não muda uma franquia assim e dá água para o vinho. Então, assim, a EA precisa mudar. Precisa ver que a solução está na cara dela. Ela só não vê porque não quer. Exato. Ela tem que começar a respeitar e ver que dá sim para lançar jogos single player. O problema é que, além disso, a gente tem essa outra notícia que também contraria essa perspectiva. porque nessa mesma teleconferência também foi dito que a EA faturou quase um bilhão de dólares só em microtransação. Então, aqui os dados a gente vê que quase um bilhão. Foram 993 milhões em serviço ao vivo. Entendeu? Então, assim, de microtransação, a EA está ganhando quase um bilhão em três meses. por que se importar com o Star Wars sendo que dá para ganhar um bilhão com as caixas do Fifinha, com caixa em jogo de esporte, fazendo 30 mil DLCs para o The Sims. Entendeu? Por quê? Porque o otário vai lá e compra. Entendeu? Muito gado, muita gente imbecil do FIFA, muita gente gado, muita gente imbecil do The Sims, muita gente gada imbecil que vai lá e gasta dinheiro com uma DLC super valorizada. Entendeu? E o pior é que depois vai para o fórum reclamar que o jogo está quebrado, né? Porque o FIFA desse ano, se você entrar na nota do Metacritic, você vai ver que está, tipo, extremamente baixa. Por quê? Porque o jogo veio quebrado. É o FIFA mais quebrado de todos, eu acho, na moral. E aí o cara, ano que vem, vai lá e vai comprar de novo e vai jogar Ultimate Team comprando caixa, fazendo jogador e é isso. E aí é por isso que a EA a solução está na cara dela, mas você que financia as microtransações lá, você que compra isso, está falando para ela, não, assim, a solução está aí, mas eu não quero que você mude, não, porque eu gosto disso, eu gosto de gastar com você, assim, eu gosto de apanhar, né? Apanha, tem o jogo quebrado e parece que gosta, velho. E aí a gente chega naquela grande, né, famosa frase do Vaz do Far Cry 3. Você sabe qual que é a definição de insanidade, hein, meu caro? Hã? Qual? A definição de insanidade é fazer a mesma coisa de novo e de novo e de novo e de novo e esperar resultados diferentes, entendeu? É por isso que a galera do FIFA é um bando de idiota, por isso que eu não tenho medo de falar que vocês são idiotas, a galera do The Sims é idiota, porque reclama que o jogo está ruim, reclama que o jogo está uma porcaria, mas vai lá e compra a DLC, vai lá e compra o novo FIFA que está idêntico. Porra, vocês querem que as coisas mudem, mas vocês não querem fazer por onde? Então a galera tem que aprender o quê? A começar a votar com a carteira, tem que votar com a carteira, não compra o jogo mal feito, não compra o jogo de franquia que está ruim, deixa os caras acordar para a vida. Porra, a gente está votando com a carteira comprando o Star Wars Jedi Fallen Order, está vendendo para caralho, é um puta num jogão. Assim, a EA aprende a valorizar os jogos single players, mas se continuar com essa galera com microtransação, dando dinheiro para a Lootbox, dando dinheiro para essas DLCs, como que a gente vai conseguir mudar as coisas, sendo que ainda tem idiota lá pagando por isso? Exato, dois jogos que lançaram ano passado da EA que a gente comprou com gosto, que foi o Need for Speed e o Star Wars. Então assim, não é porque a gente não gosta da EA, a gente não gosta das práticas que ela faz e os jogos que ela estraga por causa dessas práticas. Então, chegando no momento que ela lança um jogo bom, a gente vem aqui, fala que o jogo é ótimo, dá uma nota ótima, recomenda comprar e é isso, velho. Simples assim. Simples. Então, o novo Star Wars basicamente está escancarando, ele está refutando a EA dizendo que ela está totalmente errada e acho que todo mundo sabe disso. Exato, só não vê quem não quer. Existe sim uma demanda, dá para vender muito, é só vocês fazerem por onde e trazerem de volta games single players que nem vocês traziam antes, games single players de qualidade. Saudades, muitas saudades da época do Dead Space, saudades da época do Need for Speed de raiz, saudades da época que vocês faziam campanhas legais para o Battlefield. Mas, talvez o Star Wars consiga abrir um pouco os olhos da EA para eles voltarem a investir nesse mercado que ainda assim movimenta muito dinheiro, não é mesmo? De qualquer maneira, galera, eu pergunto para vocês qual é a sua opinião em relação aos jogos single players, em relação à EA fazendo jogos single players e em geral as micro transações. o que vocês acham do futuro dos games? O que vocês acham que tem que acontecer? Deixem a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!